Esse é um grande supermercado da Suíça, da Rede Co-op. Também achei aqui uma máquina para fazer suco de laranja na hora. Vê que estão frutas bonitas, ó. E o processo é muito simples. Tem essa torneirinha aqui. Você enche a garrafinha com o suco. E aqui nós temos três tamanhos de garrafa. De 250 ml, de meio litro e de um litro. Para fazer na hora. E aqui estão os preços. Praticamente o franco suíço e o dólar se equivalem hoje. Então um litro de suco de laranja feito na hora, R$ 24,00. Aqui nessa maquininha, num supermercado bem legal da Suíça, a Rede Co-op. Vocês estão vendo aqui.